Ai, deixa eu cortar um pouco desse zoom aqui, vai. E aí, qual coisa você cropa depois? Tá, nossa. Engraçado, né? Acho que esse vai ficar um pouco melhor. Só acertar o foco de você agora. Nossa, você é muito chato com o enquadramento aqui. Sim. Ah, não, mais um pouco, mais um pouco. É que assim, eu sou míope, eu tô entendendo. Ah, você tá sem óculos? Aham. Quanto que você tem? Eu não uso óculos. Vê esse aí. Não, acho que... Não, o quê? Muita coisa? Meu Deus, quantos eu tenho? Eu tenho três. Não, eu devo ter tipo um intralado. Ah, não, então você tá de boa. É que eu tenho mais astigmatismo também. Pronto, tá bom, tá bom. Chega, chega, chega. Oi, eu sou o Mauro. Hoje eu tô aqui com a Ana Cardoso. Tudo bem? Tudo bom? Eu ia fazer assim, não, isso. Tá, original, né? É, tá. Hoje eu tô aqui com a Ana, depois de três anos. Nossa. A gente gravou mais três anos pro meu canal e pro dela também. A gente tá falando agora de baleias. Eu vou botar óculos que tá um pouco claro e aí meu olho fica ardendo ainda um pouco. Então, é que tá de noite, mas não tem problema usar óculos de sol. Eu tenho muita, muita coisa que eu quero saber de você. Tá. Porque... Na cada. Eu assisto... Ai, eu adoro fazer essa piada. Na cada? Isso é coisa de chip, isso aí. Tem uma cuidada com a internet. É verdade, tudo é, gente. É, não, galera, eu vou perguntar disso também, na real. Mas eu tenho muita coisa que eu quero saber de você, porque eu assisto você vivendo. Eu assisto você vivendo. Aham. No Instagram Stories. Tá. Mais Instagram Stories do que no YouTube, na real. Sim. E eu quero saber... Não, eu já vou perguntar tudo que eu quero saber de você. Como que é ser Ana Cardoso? Como que é o quê? Como que é ser Ana Cardoso? Como que é ser Ana Cardoso? É. Tipo... Como que é a sua rotina? Como que é a minha rotina? Pra mim, o seu dia dura 48 horas. Gil Bordeaux. Todas as minhas amigas que trabalham com, né, internet, tem a sua própria empresa, que nem eu. Mas a Maíra Medeiros, por exemplo, eu nunca vou esquecer. Ela fala, amiga, quando eu vejo você fazendo seus trabalhos, eu falo, caramba, um dia eu quero ser que nem Ana. Parece que o dia dela tem, tipo, uma semana de tanta coisa que eu faço. Porque, realmente, minha rotina, as coisas que envolvem todo o meu trabalho, se deixar, vai durar 48 horas. Porque eu faço muita coisa mesmo de trabalho, né? Eu tô o tempo todo... Você parece que não dorme, na real. É, eu pergunto pro Pedro. Né, nenê, a gente dorme? Eu dormo pra caralho. A graça é, pelo menos, alguém, né? Não, a gente dorme. A gente tem procurado dormir melhor, dormindo mais e tal. Mas, meu dia é bem, tipo, agora a gente voltou a malhar, né? Eu, pelo menos, segunda, quarta e sexta. Então, eu acordo entre oito... É, mesmo nessa rotina. Tá, segunda, quarta e sexta. Eu acordo entre oito e oito e quinze. Tá. Você vai dormir que horas no outro dia? Ah, a gente tem procurado dormir no máximo meia-noite, meia-noite e meia. Tá, dorme oito ou oito horas. Pra acordar, mas, pelo menos, oito horinhas... De sono. De sono, é pra tá saindo um gostoso. Eu também, eu durmo oito horinhas também, só. E isso durante a semana. Tem final de semana que a gente já dorme mais tarde, mais madrugada, acaba fazendo festa, sei lá, sai. Tá, tá. Alô? É o Didi? É, peraí. Achei que era alguém brigando aqui. Imagina. Tá gritando muito. E aí, tá tudo bem. E aí, a gente toma café da manhã juntos, eu e o Pedro, ele me deixa na academia, nove horas, nove e quinze, que começa o meu treino. É perto daqui? É pertíssimo. Aqui no nosso bairro, a gente faz tudo perto, o meu escritório é aqui perto. E aí, é um malho das nove e quinze, até umas dez e quinze, ele me busca dez e meia, a gente volta, como aquele pós-treio, né? Tá. E aí, começa a se preparar pro dia oficial, pós-banho. Tem dia que eu não tomo banho. Né, nenê? Que susto. É verdade. Mas, eu tô contando aqui da Cardoso, tu me fala, ah, era da Cardoso. Mas é verdade, não, né? Não, é verdade, às vezes eu não tomo banho, mas... Ah, não, tomar banho é sempre minha tia do vida. Eu tenho preguiço, pós-se. Aí o Pedro vê que minha toalha do banho tá dobrada, ele fala, Lina, você não tomou banho hoje, né? Isso, dez horas da manhã ainda. Dez horas da manhã, enfim. Mas aí, a gente começa a programar o dia, eu e minha mãe, minha mãe é uma empresária, né, e a Cris, eu chamo a minha mãe de Cris. Então, você chega no escritório dez da manhã? Depende. Tem dia que não necessariamente eu vou para o meu escritório, que é o NicePace, assim. Tem dia que é reunião fora, tem dia que é gravação, campanha fora. Depende. Hoje, por exemplo, eu gravei aqui de manhã em casa e fui por volta das onze e meia, meio-dia para o escritório. Ah, não precisa estar assim. Ah, eu fiquei até agora, cinco e pouco. Não, não, não é todo dia que eu tô. Ah, então hoje você ficou lá. É, não é fixo o meu escritório, porque como, tipo, meu escritório é mais um estúdio de criação, de estúdio de gravação e pra marcar reunião com o cliente, eu tenho ido mais lá pra produzir, pra criar conteúdo, publicidade e tal. E eu, como eu tô aumentando a minha equipe, as meninas estão trabalhando lá. Quantas pessoas tem? É, hoje sou eu, minha mãe, que minha mãe é a parte da burocrática, toda a parte de agenda, toda a parte de contrato, marcar o job, marcar... De ser mãe da má também. Além de ser mãe, além de ser vó, que né, meu irmão já tem uma filha, já sou tia. Minha mãe é, tipo, cabeça, mano, porreta. E aí tem a Gabis, que ela é videomaker, então ela faz meus vídeos, grava, tem coisa que eu gravo, ela edita, faz a parte de design. Legal. Aí entrou agora uma pessoa... Post também ela faz, se precisar? Post não. Só você? É só a parte de vídeo. Post sou eu. Tá. Post eu e a Cris, aí agora entrou uma pessoa na parte de conteúdo, que ela me ajuda com... Roteiro. Regendas, às vezes publicidades, roteiro de vídeo. Isso leva um tempo, né, fazer tipo de vídeo. É, gente, demora, demanda muito tempo. E aí tem que mandar, vai e volta e tal, né? É, tem que todo... Nossa, hoje, por exemplo, eu fiquei com duas publicidades, na verdade, desde ontem, pra aprovação do roteiro, o roteiro vai, o roteiro volta, o roteiro vai, o roteiro... Faz a atração, manda aqui esse aqui, ah, não gostou disso aqui, vai... Enfim, aí essa pessoa me ajuda nesse... nessa dor de cabeça. E você, então, todo dia você tá fazendo muita coisa. Em proud, é, que nem amanhã, tem um dia inteiro que eu vou estar fazendo revista. É um dia inteiro só pra isso? É, aí eu vou entrar oito da manhã no meu escritório, com esse celular, no estúdio. Nem vai malhar amanhã. Eu vou malhar a noite. Tá. O Pedro já falou, ei, não vai malhar de manhã, né? Aí eu, caralho... Mas eu sei qual é esse feeling, eu queria malhar hoje, mas não vai dar tempo, porque eu não tive tempo hoje também, aí eu vou, não vou conseguir. É, que a gente tenta, tenta, né? O Pedro é mais do que eu. Tipo assim, é prioridade. Do mesmo jeito que eu falo, vou fazendo um vídeo, vou fazendo um trabalho, vou sair com os amigos, a academia também tem que ser, tipo, é o meu horário e ponto. Eu não vou marcar coisa nesse dia. Mas sabia que quando eu faço exercício, o dia fica bem melhor? É, então, dá uma mudada. Você sentiu isso também? Tô, é como agora é um recomeço pra mim de academia, que eu voltei há duas semanas atrás, ainda, e o manhar de manhã pra mim ainda dá um... Uma preguicinha? É, eu saio, mas eu saio meio tremendo, assim, meio... E aí depois dá um pouco de bacharel em mim, um pouco, assim. Ah, eu sei como é que é. Não sei como é que é. Eu acho que ainda tem que ter algum pós-treino específico, aí eu já chamei nutricionista pra ver essas coisas todas. E você tem que pegar o ritmo também. Pegar o ritmo. Porque quando você tá começando, você malha e eu, no resto do dia, só não, eu vou só deitar. É, então. Mas depois, quando você treina bastante, aí você sente falta. É que eu não tenho, jamais, tipo assim, hoje eu vou ficar deitada, tipo, só se eu tiver, tipo, doente, que nem segunda eu fui balear porque eu fui pro pronto-socorro, porque eu tô com rinite há quatro semanas, mas é isso. Aí a rotina vai variando, porque casa, sabe, né, tem dia que é externo, você vai trabalhar fora, você vai viajar, tem job fora, é muito... Mas você nunca, hoje em dia, eu sei que você tem que organizar uma rotina pra você não ficar louco, né? Ah, não, eu tenho o Google, sabe, tipo, agenda no Google com a minha mãe, tipo, tudo direto, feitinho, os horários de tudo que eu vou fazer amanhã. E você tem o horário de terminar também? Tem, tem, tem os horários de terminar, mas assim, eu tento me policiar porque é comum, né, tem aquela coisa, ah, a gente trabalha pro celular, parece que você nunca vai desligar do seu trabalho, porque o seu trabalho é o celular, é a internet, aquela coisa. Mas, é, quando eu chego em casa e falo, nossa, vamos dar o meu momento de assistir uma série, ler um livro, antes de dormir, desconectar, ficar com o Pedro, sei lá, assistindo coisa, conversando, ouvindo música, tem que tá. Tá pensando nesses dias, assim, rede social é uma coisa nossa, de ser humano na real, agora acho que cada um tem, é como se fosse um RG, tipo, o seu Instagram, seu RG, online. Ah, sim. Mas, vamos supor, tem um cara que é advogado, ele trabalha lá no escritório de advocacia e no fim do dia entra no Instagram pra ver as coisas da galera e pra colocar alguma coisa dele também, sim, e pra ele é só lazer. A gente, na real, a gente usa esse RG como, como uma responsabilidade que a gente tem de colocar coisa lá e trabalhar em cima daquilo. Uhum. E é um pouco, agora pode começar um pouco esquisito, porque o que a galera usa de lazer, na teoria, a gente usa como uma responsabilidade. Ah, sim. Ah, sim, como um trabalho, né? Tipo assim, isso aqui é minha marca, isso aqui é minha... É, tipo, é o meio termo, tipo, eu tô numa festa hoje porque eu tô curtindo, mas é que amanhã é trabalho. Ah, sim. E é engraçado esse tipo de coisa. Ah, eu tenho, tipo assim, amigos, muitos amigos desde a época do colégio, pessoas que não trabalham nada a ver com... Internet? É, outro tipo de trabalho, é, mais offline, assim, sabe? Que aí me encontra e a pessoa sabe tudo sobre a minha vida. Uhum. Tipo, não, não sei como foi esse final de semana, tal, eu vi que você tava com a doença e ficou... Sim, mas aí eu não sei falar sobre a pessoa, porque a pessoa não compartilha tanto a vida dela como eu compartilho a minha. Aí eu fico, ah, e você? Aí eu só pergunto, falo, e você? Como você tá no trabalho? Porque a pessoa não é, tipo, oi, hoje eu vou gravar, eu vou fazer campanha, eu vou... É, fazer, tipo, quando eu faço as coisas da, né, de uma vida de adulto e, né, porque a gente não fica assim nos stories. Ah, hoje eu tô indo no cartório. Eu juro que eu ia perguntar isso pra você. De vez em quando eu mostro, de vez em quando eu mostro, tipo, gente, fazendo coisas de vida adulta, porque tem coisa que nem imagina, tipo, mano, eu vou bastante no cartório. Mas sabe o que eu gosto? Vou no banco. Eu gosto quando você tá no carro, você nem mostra, eu lembro algumas vezes, isso eu deixei guardado. Eu lembro algumas vezes que você tá no carro, você tá voltando e fala, não, hoje eu acordei, aí eu fui no cartório e agora eu tô indo fazer não sei o que. Caramba, ela foi no cartório. É, a pessoa fala, nossa, é verdade, né, ela tem essas coisas da vida. Então, quem faz, você vai no cartório, você vai no banco também? Inclusive, deixa eu contar uma coisa, eu esqueci de pagar o condomínio. Você não pagou condomínio, hein? Não, dia 15. Não, e eu recebi, eu recebi uma ligação, recebi uma ligação do negócio lá de condomínio, foi que eu não paguei do outro mês. Ela não chegou no meu e-mail, é tipo, aquela multa. Ai, ai, não, mas o meu tá aqui, tipo, bonitinho pra essa, sabe? Mas você, você vai no cartório, você vai no banco? Sim. Não tem ninguém que faz isso por você? Então, minha mãe, a Cris. Ela tem um... Não, é que minha mãe, ela é capricorniana, né, a pessoa mais organizada da vida e tal. Mas ela é muito, assim, além do organizado, ela é muito de planilhada. Tem que ser, né? De tudo que entra na empresa, tudo que sai, tudo que para, nota fiscal, tudo. Então, assim, até o ano passado, eu era zero banco. Ela, como tem procuração, aquela coisa que a pessoa tem... Isso, isso que eu ia perguntar. Direito de lá, né? A pessoa é autorizada de ir no banco fazer as coisas no nome. Eu ia fazer isso pra minha mãe fazer também. É, então ela faz as coisas no nome, mas aí eu comecei a ver que é bom ter noção da minha empresa, dos valores, dos números, das coisas que entram, o que eu posso gastar, o quanto eu não posso gastar, o que eu preciso, sabe? Tipo, coisa de cabeça, né? De empresário mesmo. É, de empresário. Tá. E aí ela falou, linda, vamos sentar um dia, né? Não só um dia, porque isso demanda tempo, mas vamos sentar, vamos começar a ver as coisas. E aí, claro, que ela faz a maior parte das coisas de banco e tal, mas eu vou com ela, quando precisa ir. E quando ela acha importante, eu ir. E cartório eu vou. Tipo, quando precisa fazer coisa de assinatura, eu preciso levar... Enfim, né, gente? Coisa de cartório. Complicado de documento e tal. E o que que você... O que que você acha mais chato de fazer, assim, tipo, no dia a dia? O que que eu acho mais chato? É, o que que é o mais maçante, assim, do seu dia a dia, tipo, de fazer... Você faz muita campanha, não faz? Todo dia você tá fazendo alguma diferente? Gravando alguma... É, não todos os dias, mas, por exemplo, essa semana tem uma campanha que eu falo, tipo, é que tem uma coisa na minha cabeça de campanha. Tipo, amanhã é uma campanha de uma marca que é realmente uma campanha que envolve desde offline, revista, TV, tem campanha, uma coisa... Ah, sim, campanha é coisa grande. Coisa grande. Não é uma ativaçãozinha. Aí, por exemplo, isso amanhã. Eu vou ficar de manhã até a noite, até às seis, fazendo campanha pra essa marca. E aí, que nem fiz agora um comercial que fui pra TV. Fiquei também 12 horas em estúdio. Aí foi só assim, foto pra imprensa, foto pra isso, foto pra aquilo, vídeo, stories, blá blá blá. Fiz tudo. Nossa, eu imagino esse dia do seu cansativo. Mas os publis, eu falo, as campanhas são ações, tipo, são publis. Ativações únicas. E daí são pontuais. Claro que tem marca que, tipo, você tem um contrato, né, que já, sei lá, fecha anual. Mas às vezes tem que fazer uma por semana. Você tem, tipo, tantos posts por mês. Você tem um número ali certinho de contrato que você tem que cumprir. E tem as datas. Então, todo dia eu tenho publicidade. Alguma coisa pra postar. Então você não pode deslizar. Todo dia eu tenho, além de postar, às vezes não é o post exatamente no dia, mas é produzir. Mas você tá gravando também. Às vezes eu faço, tipo, hoje eu fiz um stories que só vai entrar semana que vem. Aham, sei. Tem que aprovar com a galera lá. Tem que aprovar, tem que passar por clientes, tem que passar na agência, tem que passar. Mas todo dia tem essa programação. Uma função dessa. A Gabi tem coisa que ela tem que entregar o vídeo pro cliente ver três dias antes. Então tá lá. Todas as entregas que a Gabi tem. O calendário de postagem do YouTube. Tudo isso. Eu ainda tenho que fazer até um vídeo sobre isso, mas... Como que é a organização do negócio, né? É. A gente sempre tenta achar uma nova forma de organização, porque nunca parece que organiza. Sempre sai alguma coisa rara. Sempre tem uma coisa de equipe, né? Dá trabalho. Caramba. Mas aí faço blocos de notas também. É que a coisa mais que você falou que eu não gosto, né? É, a coisa mais chata é... Eu sou muito ansiosa. Você é muito ansiosa? Você é ansiosa? Sou. Mas você não parece ser ansiosa? Não parece. Eu parece tipo... Não, eu sou ansiosa. Mas ansiosa... Tipo... Como que é a sua ansiedade? A minha ansiedade, tipo... Eu fico brisando muito no amanhã. É, tem tipo de ansiedade, eu acho, né? Eu fico brisando muito no amanhã. Não, eu quero... Eu sou... Afobada. Eu quero fazer as coisas rápido. Não rápido, mas eu quero, tipo, matar logo. Pressa. Aí eu fico animada. É, mas não é uma pressa de, tipo... É uma pressa perfeccionista. Tipo, quando eles estavam arrumando aqui, eu sou assim. Uhum. Mas eu já fico ansiosa querendo... Ah, não. Mas eu vou gravar logo. Tá. Aí eu acho que uma das coisas que eu mais no dia, assim... E às vezes eu acabo descontando em alguém... Vou ler a minha... Olha a minha frase pra essa semana, tá? Do que do... Uma meta pra mim pra essa semana. Eu tenho um diário também no meu Notas. Quando é um dia muito, assim, impactante, que alguma coisa acontecer, eu escrevo. Você tem? Pra eu lembrar. Tem um aplicativo muito legal que eu tô usando pra... Pra fazer diário, viu? Ai, nossa. Eu preciso um dia... É um diário. Chama, ó... My World Day. Tipo, MyWDays. É um diário. É muito legal. Sério. É muito legal mesmo. Eu tô aqui na casa dela faz meia hora. Eu já baixei uns três apps. Eu já mandei vários aplicativos pra ele. Calma aí. Cadê? MyWDays. Blá, blá, blá. Ó o meu. Como é que é o meu diário. Cadê? Ó, diário tem uma aqui. Aí tem a data, ó. Não. Nossa, então... É que também vai ter a data, né? É, ó. Mas eu boto lá. Treino da semana. Ser menos ansiosa. Foi dia 10 de junho, ó. Dia 18. Ser menos ansiosa, não me irritar ou descontar em alguém. Ser menos crítica. Tá. É porque tipo, semana passada chegou num nível que eu tava tipo me sentindo mal comigo mesma porque... Quando eu fico com muita raiva de alguma coisa, tipo, eu quero descontar na minha... Primeira pessoa, né? Na minha mãe. É, na sua mãe. Porque como ela trabalha comigo, eu fico... Nossa, Lili, se eu fiz isso aqui direito... Ah, essa... Mas eu sei que é mentira, entendeu? Só pra eu... Soltar. Aí depois eu fico com remorso, fico culpada e tal. Uhum. Falar. Eu fico mal, assim. Eu acabo o vídeo tipo... E tem que entregar. Tem que sair. Tem que sair. Você tem que estar ótimo. E falando as coisas claras. Aí depois você olha... Aí eu... Você nem percebe. Você tá tão ausente. Aí eu ficava... Gente, o que eu falei agora mesmo? Ficou bom o que eu falei agora? Ai, nossa. Aí eu não gosto dessa vibe, assim. Aí eu brinco com a minha mãe. Aí ela sai da gravação. Aí ela vai pro outro canto, sei lá, fumar o cigarro dela. E eu fico tipo... Entendo. Nossa, é... É uma responsabilidade que você sabe que tem que sair. Você tem que falar tudo que tem que falar. É... Mas... Ai, nossa. Eu acho que isso é mais difícil mesmo. Eu não mostrei isso assim atrás. Mas é... Dá um... Ah, só dá um... É muita responsabilidade e você fala, caraca, isso aqui depende de mim real. Então, vamos aí. Mas hoje em dia você tem feito alguma coisa que você faça sem responsabilidade? Tipo, alguma coisa que você crie sem ter que postar numa data específica pro hobby? Hum... Você tem feito algum projeto? Olha, tá me fazendo refletir. Tipo assim, uma coisa sem data específica? Às vezes alguma coisa no seu canal que não tem vínculo com nada. É só você vindo e falar alguma coisa. Então, tem um quadro no meu canal que ele tá parado porque justamente essa coisa solta e aí como eu não tenho esse comprometimento com data, comprometimento com... sei lá. Eu... Chama na real. Que é um vídeo que eu falei, eu vou criar um na real só pra justamente eu pegar, ligar a câmera e falar. Tem que ter. Soltar. E aí eu fiz um ou dois desses até hoje e as pessoas adoraram e eu só não fiz de novo. Porque justamente eu falo, ah, quando que eu vou parar pra só ser espontâneo? Porque eu só fico com o meu dia muito programado. Meu dia é sempre... Não tem um slot pra você falar. Não deixa eu ficar em casa. Puta, que vontade de falar sobre tal coisa. Boa. Eu acho que tem que ter um tédio, né? É, eu não tenho o tédio ou o momento do... eu pensei que você falou tédio. Não, tédio, tédio. Aí eu falei, não, tipo, não tem esse momento. Aí o Pedro até me fala às vezes, ah, linda, você tem que ter, tipo, mais coisa orgânica. Claro que nos stories você sempre tá fazendo coisa orgânica. Às vezes quando no seu feed você posta uns momentos mais íntimos, uns momentos mais com família. Mas às vezes eu fico tão ligada no trabalho. Trabalho que eu tenho que postar as coisas. Que eu quero divulgar meus projetos. Porque eu também, tipo, mesmo, sei lá, hoje eu só tenho um quadro que chama Primeira Vez. Tudo que eu vou fazer pela primeira vez eu vou compartilhar. E é uma coisa que realmente eu falei, nossa, tem muita coisa que eu comecei a fazer pela primeira vez depois de morar junto. Ou, sei lá, começar a viver um outro tipo de vida, assim, mais adulta. E até te incentiva a ter novas experiências. E aí eu falei, nossa, eu vou começar a ter novas experiências que eu posso começar a compartilhar. Então esse já é um quadro mais solta. Mas eu, pra manter ele vivo, eu quero pelo menos uma vez no mês ter ele ali no canal, sabe? Caramba, você é a pessoa que eu mais queria gravar porque eu queria muito saber como funciona a organização da sua vida. Porque eu ia assistindo de lá e eu ficava muito confuso. A Ná Cardoso tava sendo muita coisa. Não, mas aí que nem, agora você falou de coisa fixa, eu quero sempre ter coisas fixas. Porque são coisas que as pessoas já ficam, ah, eu quero, ah, mas... Já fica ali, tipo, aguardando. Aí, que nem nos stories, todo dia tem playlist da Ná. Aí é um compromisso comigo. Mas tem dia que às vezes, mano, eu já acordei um dia tão... Comeria. Tô pelo lado. Ai, eu fico, caralho. Só que é terminar o dia, né? Aí eu fico, ah, então, nessa... Enfim, aí eu esqueço, mas... É organizado, mas... Tem coisa que eu falo, nossa, as pessoas nem imaginam o quanto rola pra rolar isso aqui, sabe? Não, eu super imagino, eu vou vendo as coisas saindo no feed, eu falo, caramba, o que a Ná Cardoso tá fazendo? O que que eu tô fazendo? Pode ter certeza que eu sempre tô fazendo alguma coisa pelas redes sociais, por trabalho, se eu não tiver alguma publicidade hoje, pelo menos eu tô pensando o que eu vou fazer em julho já. Você tem ficado no... É que eu tenho muita ideia, gente. Você tem ficado no tédio? Qual a última vez que você ficou no tédio, tipo... Eu te falar que faz tempo que eu não fico muito no tédio. É, não, faz tempo que eu não fico muito no tédio. Tipo... Mas você sente falta? Ou você gosta da correria? Eu lembro a sensação do tédio... Não é do tédio, era do... Ah, que bom assistir um filme de tarde. Sem preocupação. É... Era tipo... Eu fazia faculdade, né? E era muito bom quando... Era uma semana mais tranquila, que não tinha prova e tal, que não tinha trabalho, foda, assim e tal. E não tinha muita coisa. Eu só almoçava e deitava um pouco no sofá e tipo... E assim, não que eu não possa fazer isso. É uma das conversas que eu tenho muito com o Pedro. Tipo, ele fala ali, então você é do a sua empresa e você manda se você não quiser trabalhar hoje. Então você vai falar, gente, eu não vou trabalhar. Só que eu sei que... É que eu gosto do acelerado, fazer coisas. Eu gosto de me manter ocupada. Eu também. Eu gosto de me manter ocupada. Quando eu não tô fazendo nada, eu falo, caramba, por que eu não tô fazendo nada? É, tipo, óbvio que eu tenho que fazer alguma coisa. Deixa eu ir. Ah, não. Vou correr, vou malhar, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa. Deixa eu criar alguma coisa, vou evitar alguma coisa. Aí eu não consigo ficar mais no tédio. É, a gente tem a mente muito criativa. Eu acho que aí dá esse bug, assim, de você ficar... Não tô fazendo nada. Tô olhando pro nada. É. Eu acho estranho. E aí, o tédio, faz muito tempo que eu não... Tédio, assim, tipo, nossa, tédio. Porque sempre hoje eu vou estar assistindo alguma coisa, eu vou estar com amigos quando eu tô, né, no momento livre. Vou estar jantando com alguém. Eu também, sou bem assim. É, tô bem tranquilo, assim. Eu também, nossa, sou super assim também. Não, achei que era só eu que era muito movimentado, assim. Você tem amigos também, bastante amigos, sai, e tal. Que são movimentados também, que são tipo... Faz três anos que a gente foi viajar pra São Francisco. Foi super legal. Só isso que eu queria falar. Nossa, gente. Eu adorei. Faz três... É... Quem... Eu compartilhei, como que foi... Sei lá, duas semanas atrás aconteceu isso, né? Tipo, que mostrou nos stories. Foi. Você compartilhou e eu também depois. Que fazia três anos. Ah, eu marquei vocês no meu stories. Ah, você marquei eu também. Porque eu tava contando... Ai, de alguma estreia de Disney, sei lá. Aí eu falei, caraca, é verdade, gente. Adorei. Ah, não, porque eu tava em São Francisco. E aí eu lembrei que... Ah, do rolê. Porque era lá, tipo... Do rolê e tudo. A gente fez um rolê lá. E aí tava eu, você, a Tassi e a Viih Tube. Uhum. Foi super legal lá. Mano, foi tipo, a gente fez tudo da vez. Faz três anos. Você acha que mudou muita coisa? De três... O que que foram três anos? Pra mim foi um mês. Nossa. Não, é... Gente, a gente já tá na metade de 2019. Olha, eu não gosto de falar isso. É bizarro. Eu tô tipo... Faz seis meses que eu mudei de casa e tô morando com o Pedro. Tipo, eu fico... Ahn? Até que... Você acha muita coisa mais... Não, mas você diz que eu tô morando sozinha também. Eu vejo... É, você falou... Cinco meses é muito rápido. É muita coisa. Vai fazer um ano de contrato já que eu tenho lá e aí. Então. Mas você, você acha que você mudou muito de lá pra cá? Eu acho que assim... Quando eu vejo a foto, pra mim é quase tipo... Parece que foi mês passado, assim. Eu acho estranho. Eu não. Eu sou todo diferente de lá pra cá. Não, não. Eu vejo mais a minha carinha e tal. Tipo, sabe tipo... Porque naquela época eu ainda era morena, natural. Do cabelo. Escura o cabelo. Eu ainda não tinha atingido. Não tinha ficado loira. Em 2000 e... Foi quando? 2016. 2016. 26. 23. Eu tenho 23 agora. Eu tinha... É o mesmo. 20. Nossa. Não, eu acho que eu mudei muito. Muita coisa mudou. Tipo, total. É que eu olho, mas eu só vejo a carinha e falo... Nossa, que neném. Mas parece que foi mês passado. De... Mas mês passado que eu falo da minha cara, assim. Do cabelo. Na cabeloza antiguinha. Que agora como eu voltei a ficar morena, eu acho meio nostálgico. Mas eu olho, tipo, eu, você, a Tassi, todos juntos, a Viih Tube. Mas eu vejo que era outra... A organização das coisas, né? É, mas assim, era outra vibe. Eu tava num outro momento. A Tassi, gente, hoje ela é uma filha, sabe? É verdade. Eu derrubei vinho na blusa dela no meu avião. Eu tava sozinho na poltrona do avião. Aí elas estavam lá na frente. E aí elas vieram sentar junto aqui na poltrona. Sim. E aí no meio do avião eu derrubei vinho em cima da blusa da Tassi. Sem querer. Acho que foi no banheiro. Mas é que a Tassi é muito gente boa, né? Aí a Tassi... Eu conheci ela lá. Foi super legal. Jogando vinho na blusa dela. Dos 23 aos 26, você acha que você... O que que você sente? Ó, de verdade, dos 20 até 23 eu sinto que eu sou um velho agora. Velho, tipo, um cara mais... Um velho? Sério? Não, um velho mesmo. Eu tô muito chato, eu acho. É? Chato de mulher. Ó, a gente se encontrou agora. Reencontrou, né? Tipo, um reencontro. Não percebi ainda. Essa sua velhice, talvez. Mas... Não sei. É que eu tô me fazendo refletir. Eu não tenho espaço pronto pra essa pergunta, né? Não, eu também não tenho nada. Eu tô tipo, ah... Você acha que você mudou muito? Ou talvez não? Você acha que você... Não, eu acho que eu... Meu, de um ano pra um ano eu sempre tenho coisas que eu vou mudando. Vou amadurecendo de ideia. Vou clareando outras. Vou excluindo outras. Tem uma parte do seu ano que você... Dá uma... Dá uma baixada, assim? Uma baixada de vibe, assim? De energia? É. Assim, toda época, todo ano meu, eu já anotei que eu tenho um clímax. Sério? Que é um período do ano que eu fico bem dark, assim. Qual que é o mês? Normalmente um mês, dois depois que eu faço aniversário, assim. Eu começo a... Abri o maio. Abri o maio e junho. Você faz aniversário em março? Fevereiro. Ah, fevereiro... Ah, tá. Entendi. Sempre abri o maio e junho é uma época meio que desistencial que eu sofro pro resto do Mas faz da idade? Você fica pensando assim? Não, não, não. Acontece alguma coisa comigo que as coisas meio que dão uma congelada e aí eu começo a digerir mais sobre como eu sou e tal e depois eu sigo o ano. Sempre. Mas que bom. Mas pelo menos você observa as coisas que você tá... Sim, eu observo. Caramba. Você já tem um diário aí? Faça pra você. Não, de todos os anos eu tenho uma época que eu lembro exatamente o que aconteceu. Ah, sim. No mês e o que que eu tava acontecendo comigo na minha cabeça? Sim. E o que aconteceu depois daquilo? Como eu mudei? Nossa, isso é muito bom ter clareza, assim. Tem anos que eu tenho, tipo assim, é que eu sempre... Pra mim as coisas mais negativas marcam mais assim que eu falo. São mais fáceis de lembrar a sensação de... É, tipo uns finais de ano que eu já tive bem bad vibes. Também, tipo, termino com P. Umas coisas assim meio... Aí eu lembro muito claro. Tipo, eu sei o mês que foi, eu sei como... Sabe? Tipo... Então, eu sou assim, mas com tudo. Eu lembro de tudo mês, assim, que aconteceu no mês. E eu lembro bem... Nossa, muito boa. Você é diário, né? Eu sou boa de lembrança. Tipo assim, se eu volto no meu feed, que nem eu... Nossa, eu adoro mais vídeos. Eu volto, sei lá, eu voltei no ano retrasado. Aí eu fico, caraca, esse mês... Aí eu olho aquela foto, lembro todo momento que eu tava vivendo... O que que você tava pensando? O que que você queria? Naquele momento, é, naquela... O que que eu tava querendo? O que que eu tava... Tipo... Qual era a angústia, né? Na coisa onde eu sabia que eu tava pensando tal coisa. Eu lembro. Ou você olha essa foto e fala, nossa, tá uma angustiada aqui. Tá, eu sei. Foto pra mim é um gatilho. Ao mesmo tempo que vídeo no YouTube também. Música. Eu gravo, eu sei... Eu lembro, sei lá, eu vi um dia desse um vídeo que eu gravei. Eu falei, nossa, eu lembro o que que eu fiz antes, o que que eu fiz depois. O que que eu comi, eu não lembro. Eu não lembro também direito. Mas foto e música, pra mim, é um gatilho. Ah, é. É bem um link, assim, que a gente acessa, né? E eu acesso aqui, as memórias... Eu não gosto de acessar sempre, porque é meio que uma facada às vezes. Memórias do rolo de câmera. É, do rolo da câmera. Porque meu rolo da câmera é um diário. Que que você fez no dia 21 de abril, 22 de abril de 2016? Eu acho que foi o dia que a gente foi no passo ou repasso. Eu espero que seja. 22 de abril de 2016. Gente, olha essa foto aqui. Opa, 30 de abril, 28... 28 de julho? 28 de abril, 22 de abril. Ah, não, você tem que ter. Não, porque, ó, cortou. Tipo, minha lembrança. Esse aqui foi o dia que a gente foi no passo ou repasso. Cadê? Ai, que coisa ruim. Nossa, tô vendo aqui agora. Nossa, olha só. Olha lá, no dia que a gente gravou. 29 de abril. Ah, foi a última vez que a gente se viu. Não, a gente se viu no sul mesmo, né? Não, lógico que não. Mas a gente gravava pro canal, foi assim. Não, a gente gravou uma vez no seu canal também, que era alguma coisa de... Não, foi na rua. Não, a gente gravou em 2017, que era algum... Alguma coisa de um... Alguma coisa de seguro, que a gente gravou lá no NYSpace. Ah, é? Eu tava com uma camisa rosa. É verdade. É dos 27. É, foi alguma publicidade que eu vou lembrar. Então, tá uma era, né? Tipo, acho que desde o ano passado voltou o tchá do signo. Voltou. É? Eu não tô... Nossa, muito. A internet fala muito... Não falava, porque eu lembro, sei lá, em 2008, 2009, que eu lia horóscopo e não sei quem me falou, falou assim, isso aí é tudo pronto. É tudo copia e cola. Sabe? Tipo assim, não acredite em horóscopo. Eu ficava... Eu fiquei pra sempre elogida. Mas aí eu ficava lendo, eu ficava... Caraca, é muito isso. Faz sentido. Faz sentido. E aí eu ficava, ah, mas não é. Daí do ano passado pra cá, assim... Começou a ficar tão... Evidente. Evidente, assim, as pessoas... Não, as pessoas também comentaram aí na internet muito sobre Sigrid. Também tem vários influenciadores que tem um canal só sobre... Queria, a Mika. Astrologia? Não, a Mika, por exemplo. Ela é muito boa, a Mika Rocha. Ela faz, tipo, conteúdos... Bem engraçados, bem humorados sobre... Os signos. As pessoas nos signos. Ah, ok. Daí tipo, ah, o Ariano trabalha... Tal e o signo no encontro. Tal e no primeiro encontro. Sei lá, umas coisas assim. Uhum. E aí começou essa vibe das pessoas falarem mais... Por isso que eu falei, nossa, o Pedro é muito capricorniano. Ou minha mãe é muito capricorniano. Porque eu não tinha esse pensamento antes. Agora eu já tô entendendo um pouco mais dos signos. Não sei, eu acho que a gente tende a seguir, sim, as características do signo. Eu também acho. Eu também acho. Porque... Você acha que você tem fit com o seu? Eu achava que não. Eu sou a Ariana, né? Aí... Todo mundo fala assim, que signo é esse? Eu falava, Ares? Nossa, você não é a Ariana. Porque a Ariana é satanaris, né? Todo mundo fala que você não é a Ariana. Eu não achei que você fosse mesmo, né? Que a Ariana é tipo... Porque é o signo do fogo, o signo... Mas aí comecei a ler sobre isso. Porque todo mundo só falava coisa ruim de Ares. Eu ficava, gente... Por que tão mal, né? Aí eu falei, não. A Ariana é tipo, super parceiro. Super... Defende com dente, sabe? Tipo... É... Super hiperativo. Gosta de... Movimento. Gosta de fazer as coisas certas. Ah, sabe? Eu achei... Tipo, super girl ball, sabe? Essa coisa de... E eu acho que tem muito disso em mim, assim. Eu sou muito sincera e fiel, sabe? Também tem isso do signo. Ah, tem uma pergunta. Vou te fazer. Fala que Ariana é decidido. Eu tenho sido muito indecisa. Nossa, nos últimos meses eu descobri que eu... Mano, não sei se eu sou ou se eu tô. Mas tudo eu fico assim. Qualquer coisinha. É... Ai, caraca. Eu não consigo... Algumas coisas... É mais uma decisão ou tantas falhas? Não, é de decidir. Pra mim não é tantas falhas. Não é tantas falhas. Tipo, a minha decisão é muito importante. É esse ou é esse? É, minha decisão é muito importante. Você sente a obrigação de... De estar sempre bem? No fundo, assim? Ah, a gente sim. Tipo... Antes eu só queria... Porque assim... Na internet eu acho que tem muita coisa ruim. No mundo, né? Já tem muita vibe negativa. Já tem muita coisa... É, não. Você liga a televisão ali. É, tipo... E olha que hoje em dia eu nem assisto mais TV. Mas eu lembro que quando... Eu tinha meu momento de jantar com meus pais. De... Sei lá. Almoçar. Ligava jornais. Jornal, é. Era sempre tipo... Muita tragédia. Muita coisa ruim. Enfim. Não que isso não exista mais, né? É que eu não tenho mais tanto tipo de ficar assistindo essas coisas. Mas... Eu... Eu quero mostrar. Quero pelo menos... Não é mostrar. É compartilhar sempre quando eu estou bem. Porque eu acho que isso inspira as pessoas a também estarem bem. Estarem bem. Então... Aí... Ano passado. No começo do ano. Eu até criei um destaque no meu hospital. Que chama Pensamentos. Que eu comecei a mostrar coisas que... Eu não mostrava muito. Assim... Um dia que eu não estava tão bem. Eu colocava uma música com uma legenda. É... Ah, tem. Mas está lá ainda? Ah, tem. Tem um... Um destaque. Eu vou assistir depois. Ah, que tipo... Eu mostrei... Que o todo mundo fala... Ah, esse é magro. Aí eu mostrei que tipo... Não, eu tenho dopis. Eu tenho sorolite. Eu tive anemia no passado. Eu tenho queda de cabelo. Eu tenho... Sabe? Tipo... Legal, legal. E tem que mostrar essas coisas normais e tal. E acho que... Ano passado... Eu... Eu senti, né? Que isso tornou muito forte na internet. As pessoas querem compartilhar mais... A realidade, assim... De tipo... Ah, gente. Hoje o meu dia é mal. Do humano, né? Do ser humano. Que nem... Eu já acordei no... Sei lá. Hoje em dia... Eu falo assim... Tipo... Hoje eu não estou tão bem. Ou sei lá. Fiquei doente. Antes eu não queria falar que eu estava doente. Eu juro que eu vi um story seu falando que você tinha ficado doente. Eu pensei... Caramba. Eu não ia ficar doente. É... Juro por Deus. Eu acho que eu morreu sem afetar. É porque isso... É tão estranho porque tipo... Sei lá... É... Que a gente não olha ainda as pessoas de novela desse jeito. Não era do High School Musical. Vai. Mas eu olhava a pessoa da RBD. Eu olhava... RBD. É... Mas pessoas que eu falava... Nossa... Ai... Ela nunca deve ficar triste, né? Não. Eu vi o Zac Efron e achava que ele era prova de bala. É... Tipo... Tão os outros de filmes e... Nas séries que a gente assistia mais novas. A gente falava... Nossa... Aí eu comecei a me tocar com as pessoas... Imaginando a mesma coisa de mim, sabe? Fiquei... Nossa... E... É normal. Mas eu também não quero fazer uma forçação. Porque senão parece que você só quer ficar... Good vibes. É... Ou a good vibes que tipo... Sempre tá bem. Ou também a pessoa que só quer mostrar que é gente como a gente. Não. Não tem que forçar. Tem que mostrar quando... É... É... Tipo... Eu não vou ficar todo dia reclamando meus stories também. Que nem hoje aconteceu um monte de coisa que eu não fui lá pro stories contar. E eu acho que o quadro na real... Justamente pra poder falar coisas nessa vibe. E também você não precisa chegar trazendo a coisa ruim na cara. Você traz a coisa ruim fazendo uma releitura boa. É... Que nem... Quando eu vim morar com o Pedro... Pra mim... Nossa... Foi um sofrimento sair de perto da minha mãe. E aí eu fiz um vídeo com a minha mãe. Chorei. Ela chorou. Porque eu falei... Linda... Pra mim não é fácil sair... Tá no seu canal? Tá... Aí eu assisti tudo depois. Aí eu falei... Porque parece que eu tô te abandonando. Porque é muita gente. E aí eu comecei a receber muita mensagem. Nossa... Quando eu sair da casa dos meus pais. Ou eu vou sair agora. Eu também tô com a sensação de que eu tô abandonando eles. Eles fizeram tudo por mim a vida inteira. E agora eu tô deixando eles de lado. Aí eu fiquei... Caraca... Tem mais gente pensando... Você poderia ter esse momento com a sua mãe off. Ninguém ia saber. É... Mas também não ia... Não ia... Despertar... Tem muitas pessoas, né? É... Que tem a mesma coisa que você tem. Ou de olhar e falar... Nossa, eu também posso conversar com a minha mãe sobre isso, sabe? Tipo... Ah, tem de tudo com outra coisa que a gente pode... A gente nem imagina que às vezes uma palavra pode mudar tanto o dia de alguém, assim, sabe? Uhum... Tipo, eu tenho uma imagem muito fixa, assim, de uma menina que vivia no hospital. Uma seguidora. E um dia ela saiu do hospital. Eu não lembro... Eu não lembro... Qual a doença que ela tinha. Mas ela me foi... Ela foi me ver na porta de um evento por 10 minutos. Porque a tia dela foi lá me levar chorando e tal. Ela falou... Nah... Eu tenho que voltar pro hospital. Porque, tipo... Ela não pode viver de lado do hospital. E ela falou... Eu só queria falar que seus vídeos mudam o meu dia. Eu passo o dia intervindo nos seus vídeos. E vai querer te ver. Tipo, não pare de fazer seus vídeos que eles são muito alegres. Eles me deixam muito bem. Nossa... Eu falei... Sabe? Tipo, chorei, assim... Fiquei emocionada. E aí eu... Fiquei com isso na cabeça, sabe? Falei... Nossa... A gente não sabe mesmo... O que que você muda, né? O quanto de pessoas tem atrás. E também o quanto as pessoas... Me ajudam a olhar pra outras coisas, sabe? Tipo, pras minhas coisas, tal. Dá valor pras suas coisas também, né? Eu fiz... Eu faço os stories. Eu li os comentários. E aí a galera tava, tipo... Super... Mandando uns comentários positivos. Agradecendo muito. É, então. Imagina que você tenha recebido muita mensagem. E eu mandei... Mandei áudio pro TED hoje. Falei... Meu... Eu não tô entendendo porque que o pessoal tá... Se sentindo tão bem com as coisas que eu tô colocando. Porque são coisas que eu conversaria com os meus amigos normalmente. Mas eu não sei o que que é tão especial. Aí ele fala... Mauro... Não precisa se preocupar com isso. Continua sendo você. Porque... Tá fazendo bem com alguém. Assim. Ah, sim. Então continua. É muito fofo falar Mauro. Mauro? É tão íntimo. Sabe... É verdade. É... Mauro. Mauro. Maurinho. É que você pra mim é tão... Maurinho? É... Mas na cara é bom também. É... Nacadita eu falava. Nacadita no Whatsapp. Nacadita. É que na vida real não soa muito bem assim. Nacadita é difícil de falar. É... Mauro é mais fácil de falar. É... E é Mauro. Não consigo falar Mauro. Não consigo falar Mauro? Mas aí você tá recebendo mensagens das pessoas e você fica bem? Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro receber o comentário do pessoal. De todo mundo. Porque... Eu gosto de ver as pessoas gostando do que que eu tô fazendo. Isso me faz mais ruim. Ah, sim. Você fica mais tipo... Você se sente gostado. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. De alguma forma. É uma... Pergunta final. Hum, nossa. É... Você me falou tudo que você faz. Tudo que você já fez. Bastante coisa. Eu quero saber qual que é o seu sonho. O que que você quer fazer. O que que você quer alcançar. O que que a Ana Cardoso quer alcançar na vida dela com 26 anos. O que que falta pra você? Ai... É engraçado, né? Eu imagino que muita pessoa... Desculpa, desculpa te cortar. Não, imagino que muitas pessoas lembram que não deve faltar nada pra ela, sabe? Não, mas sabe o que é? Porque quando eu comecei na internet, o lance de... Quando eu comecei, tipo, não tinha nada disso que vocês hoje veem. Os youtubers, instagramers e milhões de seguidores. Não tinha essa estrutura toda e tal, né? Não tinha as pessoas que faziam publicidade. Não tinha, gente. Eu te vi no Guaraná em 2012, eu acho. Olha lá. E aí eu tava trabalhando como atriz. Ah, era atriz, né? Você não era nem... É, porque eu fazia teatro. E ainda... Eu tinha Twitter naquela época, não é? É só Twitter. Quando eu fiz o negócio do Guaraná. Eu vi um negócio do Guaraná que você fez na época. É. E aí, enfim, foi tipo... Nada a ver com o que eu faço hoje. Então, como eu comecei muito espontâneo, uma coisa que não tinha... É... Ambição. Ambição. Tipo, nossa, um dia eu quero chegar e ter 8 milhões no Instagram. E eu quero ganhar tanto dinheiro e ter a minha empresa e minha mãe... Eu não tinha isso arquitetado. Foi tipo... Deixa a vida me levar. Claro que eu fui sentindo. Meus pais me incentivaram muito. Fui, né? Mas... Assim, claro que hoje eu tenho muitas vontades. Eu tenho muita ideia. Eu tenho... Nossa, quero fazer isso. Quero fazer uma linha disso. Já fiz vários licenciamentos que eu tenho vontade de fazer. Que eu fui atrás. Ou que chegou pra mim, sabe? Mas... Com a coisa da internet, eu não tenho... Assim, eu tenho coisas mais materiais que eu tenho vontade de conquistar, obviamente. Isso é legal. Coisas de projetos que estão parados, webséries que eu quero fazer. Que envolvem muito o meu público. Envolvem muito quem assiste. E eu sei que vai gostar muito. Eu nem vou dar spoilers. Mas coisas que eu quero fazer, realmente, que vai... Eu sei que as pessoas vão gostar porque envolve elas. E tem, por exemplo, eu tenho muita vontade de ter uma linha de roupa. Uma linha de maquiagem. Isso falando mais coisa material. Empresa. Sonho. Conquista. Trabalho. Eu tenho vontade ainda de ter essas coisas dentro da empresa. Uma criação sua nessa área de roupa. Eu ainda quero fazer uma linha. Quero fazer uma linha de maquiagem e tal. Licenciamento. Tipo, lancei bolsa recentemente. A gente tá nos projetos assim que estão parados. Então você se sente realizada quando você lançou a bolsa? Ah, não. Eu gosto muito. São coisas que eu falo, nossa... Tipo, eu lancei um livro ano retrasado, sabe? Tipo, eu escrevi um livro e pra mim eu jamais achei que eu ia ser capaz de escrever um livro. Até no processo do livro foi muito sofrido. Chorei muito. Desisti em vários momentos. Falei com a editora que eu não queria mais. Ah, é? É, porque eu achei muito difícil. E a galera vê o livro lá na livraria e não imagina o que aconteceu. Mas no começo do livro eu falo. Eu falo, tipo, eu não achei que eu ia ser capaz de escrever esse livro. Eu falei porque, nossa, eu tive muito apoio. Tive vários conversos com minha mãe. Choros de não conseguir dormir, sabe? Enfim. Caramba. Então tem todo o processo. Mas lançar um livro, por exemplo, foi uma mega realização. Foi um baita sonho assim. Mas uma coisa que eu, assim, almejo muito. Às vezes eu fico pensando, por que a gente trabalha tanto? Então é pelo envolvimento com as pessoas. A gente gosta disso. A gente gosta do relacionamento. Mas que nem. Minha avó. Vou dar um exemplo bobo, mas que pra mim pesa. Minha avó mora na praia. Minha avó se mudou em outubro do ano passado. Até hoje eu não tinha ido visitá-la. Aí eu fui semana retrasada, assim. Eu fiquei tão tipo... Nossa, mano. É disso que se trata a vida. Tipo... São as pessoas que você gosta. São os seus amigos. São a sua família. Então, tipo... Todo o meu trabalho eu quero dar coisa pra minha família. Eu quero viajar. Quero levar minha avó ainda pra Portugal. Que ela nunca foi pra terra. Quero uma dela. Que é minha madrinha. Amor. Sabe umas coisas que eu falo? Isso vai mudar muito a vida da minha avó. Vai... Que nem eu comprei um apartamento pra minha avó. Sabe? Tipo, pra ela morar na praia. Então são coisas que... São sonhos meus e das pessoas que vão me preenchendo. Assim. Então eu quero muito viajar mais. Viver a vida mais com as pessoas que eu gosto. Da minha família. Meus amigos. Então são coisas que eu penso mais pela vida do que... Tem a parte profissional. Mas eu sei dividir a parte profissional da parte mais... Então o seu sonho na verdade é ter o conforto da vida. Porque eu acho que eu já tô muito bem. Profissionalmente mesmo assim. Pra idade que eu tô. Pra as coisas que eu faço. Eu já sou muito bem posicionada. Já sou muito bem. Claro que a gente sempre quer tá se reinventando. Porque a internet. A gente nunca sabe. Há 7 anos atrás que eu não comecei. Há 8 anos. Era outra coisa gente. E outra. Você tá realizada. Daqui um ano pode ser outra coisa. Você tá realizada. Isso. Exatamente. Você tá realizada agora. Só que as coisas vão mudando. E a gente tem que mudar junto. A gente tem que ser formatando. Fazendo uns negócios. Eu tenho medo às vezes né. Porque surgiu muita gente nova. Ficou assim. Nossa. E agora? Será que... Mas não. Eu confio no que eu estou fazendo. E é isso. Eu tenho vontade de dar cursos. De alguma forma. Porque... Não é curso. Porque nossa. Eu sou... Mas eu sei que eu tenho muita coisa pra passar. Pra contar. E eu sei que tem gente que se interessa. Então... Porque eu sei que tem gente que fala assim. Onde você quer estar daqui 5 anos? Aí a pessoa fala. Eu quero ser dona de um... Só que... Um hotel. Hoje assim. 5 anos atrás. Eu não falava. Nossa. A Natália vai ter a empresa com o nome dela. E vai ter funcionário. E vai ter... E na real. Você hoje tá melhor do que você tava quando... Há 5 anos atrás. Você não conseguiria imaginar o que aconteceu na sua vida. É que na minha cabeça não tinha tipo assim. Há 5 anos atrás. Eu não conseguiria imaginar isso hoje. Porque não tinha esse... Entendeu o que eu estou falando? Essa perspectiva. Essa perspectiva. E tinha coisas que não tinha na época. Que agora tem. É. Eu não tinha acesso. Eu não tinha... Essa noção. Entendeu? Hoje eu já posso ter mais noção. E daqui 5 anos. Vai vir alguma coisa nova. Que você vai começar a aprender. Pode ser que vira o seu trabalho. E sei lá. Sim. Não. Surgem ferramentas. Surgem coisas. Que nem eu parei o teatro. Tipo. Há anos atrás. Quem sabe. Eu ainda vou voltar a fazer teatro. E vou fazer alguma coisa. Eu adorei a pergunta que você fez. Eu falei. Por que a gente trabalha tanto? É. Não. Porque é uma pergunta que tipo. Às vezes eu me toco. E tipo. Eu gosto de trabalhar. Porque realmente gosto de estar em movimento. Eu gosto de criar. Eu gosto de gravar. Eu gosto também. Eu gosto. Mas. Já chegou em alguns momentos que eu fico. Eu deito na cama e fico. Ai. Por que eu estou tão. Né. Tipo. No limite. Acabada. Parece que eu estou no limite. Ai eu fico. Não. Meu. Eu posso escolher. O momento que eu vou gravar. O momento que eu vou. Também dar uma respirada. Que nem ontem. Era onze e meia da noite. Eu estava fazendo thumb de vídeo com a Gabs. E se deixar. Eu ia ficar até uma hora da meia. Tipo. Aprovando. Fazendo coisa. Aí eu falei. Gabs. Antes eu ia fazer isso. Mas eu falei. Gabs. Poder fazer isso. A meia de meia. A hora que a gente for. Se encontrar. Aí eu. Pum. Desliguei meu celular. No momento. O Pedro. Incentiva muito. Antes de deitar. Na hora que deita na cama. Pelo menos meia hora. Se não estar no celular. Tipo. Ou a gente conversa. Ou a gente vai ler um livro. Eu deito sem celular também. Então. Aí eu estou tentando fazer. É um momento muito difícil. Parece que é difícil. Porque você fica muito. Mas é tão bom. Você não ficar. Tipo. Vendo tanta informação. E tanta vida das outras pessoas. Enquanto você vai dormir. Que é seu momento. Sabe. Porque nossa. Você percebe que. O seu sonho. Eu sonho muito. Eu sonho bastante. Sonho muito. E as vezes que eu não estou com a cabeça tão carregada. Eu sonho menos. Ou eu durmo mais. Sabe. Eu acordo mais cansada. Você dorme ansiosa né. É. Porque as vezes eu durmo. E as vezes eu fico vendo uma coisa que eu não gostei. Eu não concordo com o que a pessoa falou. Ou. Ou eu fico indignada. Ah não precisa disso antes de dormir né. Aí eu durmo e fico. Aí as vezes eu vejo uma coisa que me ofende. Eu fico. Sabe. Aí eu falo. Não. Agora não. Agora eu mereço. Eu mereço o meu momento. Tipo. De tirar minha maquiagem. Chegar em casa. Tomar um banho gostoso. Sabe. De ir pro celular. É. Eu adorei a pergunta que você fez. E agora eu vou voltar pra casa pensando. Tipo. Por que que você trabalha tanto. Sabe. É legal. A gente tem. Gente. Todo um trabalho que. Quer ser bem realizado. Quer ganhar dinheiro. Quer alcançar algumas coisas. Claro. Quer né. Tipo. Nossa. Tem as metas né. Tem mesmo que eu falo. Quero atingir tanto. Porque eu quero. Sabe. Quero fazer investimento. Quero comprar tal coisa. Quero viajar. Ou quero só guardar esse dinheiro. Pra minha poupança da vida. Sabe. Tipo. Conscientemente. Porque você tá fazendo as coisas. Senão a gente só fica. Fazendo. Fica só que nem. Uma barata assim. É tipo. Um ratinho aqui. Tipo. Pra se realizar. Na carreira. Você tem que trabalhar. Pra curtir as outras coisas também. E não são. E não é muito difícil mesmo. Você curtir. É. Eu não dava tempo. Tipo. Que nem eu falei no começo do vídeo. Nossa. Como que é a sua rotina. Na. E eu faço muita coisa. Porque eu quero fazer. Mas se hoje eu falar. Tipo. Não preciso mais fazer. Não quero mais. A noite. Não. Porque assim. Eu tenho meus momentos. Antes eu não me dava. Eu ficava trabalhando até 10 horas da noite. Tipo. Agora não. Eu falo. Não. Hoje eu vou jantar com alguém. Hoje eu quero. 8 horas. Até as 11. Eu vou ficar só assistindo minha série. Legal. Agora. Vou só ficar de boa aqui. Sabe. Tipo. Sei lá. Agora eu tô assistindo mais esses momentos. Eu acho que a gente tem que balancear a nossa ansiedade. É. Porque. Eu acho que essa é a briga que eu senti agora. Você disse que é ansiosa e quer fazer muita coisa. Eu também. Sou ansioso e quero fazer muita coisa. Mas a gente também tem que não fazer nada também. É. Tem que ter um momento. Eu aqui. Não é porque é tédia. É o momento do silêncio. Eu acho. Um momento mais. Meditação. É. Porque as vezes eu percebo que eu não quero ficar quieta. Porque eu não quero ficar quieta. Não quero ouvir o que eu tô pensando. Sabe. Eu quero ficar. Não é que eu quero ficar distraída. Eu só quero. Fazer algo. Fazer alguma coisa. Mas. Eu entendo que também seja gostoso. É que eu. Minha mãe é muito assim. Então. Aí eu me espelho bastante nelas. Caramba. Eu vou voltar pra casa pensando agora. É. É. Você tem que perguntar tipo mesmo. Por que que eu faço isso. Ou por que que. Se questionar mais das coisas. No meu livro eu falei isso. Tipo assim. A gente faz isso, isso, isso. Mas por que. Aonde vai me levar né. Tipo. Um tan 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 tan. Você já escreve no seu diário hoje. Cara. Eu vou escrever mesmo. Na real. Obrigada. Olha. Eu adorei que você. Topou gravar comigo. Nossa. Realmente gente. Eu já tô aqui por muito tempo. Muito, muito tempo. Estamos aqui ó. Mas graças a Deus aconteceu. Muita gente tá pedindo você. Na real você era a pessoa mais. Pedida assim. Nos comentários. Tipo. Ah grava o canal. Por que que você não grava mais com ela. Então por isso que eu. Tava precisando gravar esse vídeo. E eu adorei. Gente. Olha. Pode chipar nossa amizade. Tá. Pra sempre. É. Pode escrever na cada. Não tem problema. Na cada. Se você não conhece o canal da Na. Tá aqui na descrição. Pra você assistir os vídeos dela lá. Que também são vídeos super legais. Se você quiser ver o vídeo que a gente gravou em 2016. Que a gente tá bem mais novo também. Nossa sim. Pode assistir lá. Sim. E se você for novo aqui. Se inscreva no canal. Deixa o like nesse vídeo também. E a gente se vê. Tchau. Beijo.